Música O agro não pode parar, o agro não vai parar. Contem com o agro, o agro é sério. Contem com o agro. Contem com o agro. Contem com o agro. Independente do cenário, do momento difícil que estamos passando, nós estamos aqui, cuidando porque você tem uma excelente sala. Contem com a gente, contem com o agro. 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 O agro não para, o agro é tudo. Contem com o agro e contem com o agro é sério. Contem com o agro. Estamos no campo, fazendo de tudo para que vocês fiquem em casa. Se cuidem e contem com o agro. Contem com o agro. Contem com o agro. Contem com o agro. Estamos aqui na região de Londrina, produzindo alimentos de forma sustentável. Fiquem em casa, fiquem em segurança. Contem com o agro. Contem com o agro. Conte com o agro. Estamos no campo, acompanhando um plantio de milho. Conte com o agro. Contem com o agro. Contem com o agro. Olá pessoal. Com esse vídeo, gostaria de mais uma vez enaltecer e agradecer ao nosso produtor rural. Que tem feito essa agricultura, mesmo num momento tão difícil, uma atividade tão importante para o nosso país. Essa agricultura que é o grande alicerce da nossa nação. Aproveito a oportunidade para agradecer aos nossos funcionários, os que estão trabalhando em casa, os que estão na distribuição dos produtos, na recepção das suas colhetas, na assistência técnica. Agradecê-los a todos. Lembrando que estamos trabalhando dentro de todas as normas que preconizam o Ministério da Saúde e também os órgãos municipais, estaduais e governamentais. Muito obrigado a todos vocês. Contem com o Agro 100. Contem com o Agro.